Olá, estrelas! Hoje é sexta-feira, dia do arcanjo Anael. Arcanjo Anael, ele é o regente de Vênus. Então, pra Anael, a gente vai pedir por amor, por auto-amor, harmonia nas relações. É pra Anael que a gente pede quando a gente quer encontrar um grande amor. É pra Anael que a gente pede quando a gente quer se limpar da mágoa de um sofrimento no amor. Ele limpa as nossas crenças negativas de amor, aquilo que faz com que a gente não saiba se relacionar ou que a nossa vida fique andando pra trás nessa área. Ele propicia a bênção da beleza, da harmonia, da graça. Pra Anael, é o que a gente pede quando a gente quer ser magnético, por exemplo. Mas antes de começar, eu quero agradecer vocês que participaram dessa jornada. Quero pedir pra vocês compartilharem, porque não importa se é nessa jornada, ou se é na semana que vem, ou se é daqui a um ano. Essa energia, ela tá disponível. Basta a gente fazer no dia certo, com o anjo certo. E se você não é inscrito, é a primeira vez que tá vindo aqui. Vamos curar esse coração. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Vanessa. E se você é inscrito, estrelas, amo vocês. Bom, peço também que vocês comentem como é que tá a energia, como é que foram os anjos, o que sentiram, o que já transformou na vida de vocês. Porque essas bênçãos, elas são transformadoras. Então, comenta comigo. Indica esse vídeo pros seus amigos, pras pessoas que você ama, pras pessoas que estão precisando renovar, harmonizar o relacionamento. E deixa seu like pro YouTube entender que esse vídeo é relevante pra outras pessoas também. E antes de começar, eu quero dizer que eu tenho deixado no Instagram e no Telegram o símbolo que a gente desenha na vela, que é o símbolo sagrado. Eu sei que é mais difícil de fazer do que escrever, por exemplo, o Anael. Mas quando você tá fazendo esse desenho, a sua mente inconsciente, a sua centelha divina já está se ligando do que vai acontecer. Então, é como se fosse uma preparação, um aquecimento pra gente se conectar com a energia. Também você vai precisar de um copo com água, que depois que a vela apaga, a gente bebe e se purifica. Tá bom? Então, vamos começar. Ah, antes de começar, eu quero dizer que o desenho vai ficar aqui na mesa. Mas se você quiser uma foto parada, só deu pra eu colocar. Não dá pra colocar na descrição do vídeo. Então, eu coloquei no Instagram e no Telegram, que eu vou deixar aqui pra vocês. Lá no Telegram, a gente também tem uma comunidade que tá cada vez mais ativa. As estrelas se falando, a gente conversa. E no Instagram, eu coloco outros conteúdos também. Então, eu espero vocês nas redes sociais. Bom, vamos lá, então. Sexta-feira, dia de Vênus. A gente acende a vela. E vamos nos conectar com Anael, anjo do Senhor, regente de Vênus. Eu quero que vocês tragam a mente para o presente. Como é que eu faço isso? Eu vou olhar a vela. Eu vou olhar a chama da vela. Eu vou respirar profundamente. Deixar que os pensamentos saiam. Não reter pensamentos. Não pensa nem no que você quer pedir agora. Só olha a vela e vai respirando mais profundo. Todo ritual. Toda conexão. Todo despertar. Toda meditação. Tudo que você for. Concentrar a sua energia. Ah, pra lei da atração. Não importa. Você precisa estar inteiro. Inteiro é a mente no presente. As emoções no presente. O seu corpo aqui. O poder é agora. Então, feche seus olhos. Inspira profundamente. E localiza a sua vela. A chama da sua vela no seu mundo espiritual. No mundo espiritual. Quando a gente acende uma vela aqui no plano físico. Eu falo sempre isso. Ela é acesa no plano espiritual. É a forma. É o nosso brilho. É como se fosse um farol. Que a gente acende no plano espiritual. Quando você encontrar a sua vela. Joga toda a sua energia. Pra que ela fique maior. Pra que ela brilhe mais. Pra que ela fique imensa. Expandindo. A sua conexão no mundo espiritual. A sua conexão consciente. E peça. Anael. Arcanjo do Senhor. Arcanjo de Deus. Regente de Vênus. Atende meus chamados. E o anjo vai aparecer em algum lugar. Como a Anael se mostra pra você. Se permita sentir essa energia venusiana. Essa harmonia emocional. Essa força. Desse poderoso arcanjo. A Anael. Eu peço. Por mim. E por todas as estrelas. Que estão aqui. Nesse momento. Em conexão. Cura. As dores emocionais. Cura. Os medos emocionais. Limpa. Pactos de sofrimento. Traumas. Angústias. Corta laços. Cármicos. Desnecessários. Laços com pessoas. Que nos feriram. Que nos machucaram. Nos ajuda. A sair dessa sensação. A perdoar. E a agradecer. Para aqueles que têm relacionamento. Harmoniza a relação. Mantenha o amor. Mantenha a chama acesa. Nos ajude com o alto amor. Rejuvenesce. Nos dá o dom da beleza. A alegria de viver. Magnetismo pessoal. Desperta paixões. Me dê vontade de viver. Paixão de viver. Para as estrelas. Que estão em busca de um amor. Abra os caminhos. Para um grande amor. E agora. Estrelas. É o momento de vocês. Se conectarem. Pedirem. O seu pedido. Pessoal. Aquele que vai no fundo do seu coração. Anael. Ouve. Os pedidos. E quando terminarem. Agradeçam. Agradeçam. E abram os olhos. Agradeçam. Que haja muito amor na vida de todos nós. Agradeçam. Agradeçam. Agradeçam.